Se o teu nicho de mercado Ele é um nicho Que você já sabe Que não tem esse negócio Que não dá pra pra lucro real não Porque, sei lá, o chinês me dá meia nota Ou o meu fornecedor é simples nacional Não tem como Não acredito o suficiente Então não tem como ir pro lucro real O meu caminho é Já verifiquei aqui no tributário O meu caminho é ter dois CNPJ O nome da esposa, o marido, sei lá A mãe, o pai Pra eu poder vender mais e escalar O negócio é ter dois CNPJs Três, sei lá Tem muita gente que tem Eu tinha quatro, continuo com os quatro Não desapeguei dos do simples Só que aí eu uso dos simples lá Porque minha família Eu aposentei meu pai e minha mãe Então eu uso o celular deles pra vender Pra pagar as contas Mas o que acontece Eu tinha quatro simples nacional Aí passei pro lucro real Já tinha um lucro real Que era da minha importadora Mas aí a embala web era simples nacional Quando começou E aí eu peguei Passei a embala web pro lucro real Mas eu não consegui desapegar Dos outros três simples Mantinha o simples lá Só que acontece Quando eu comecei com quatro CNPJs Eu já tinha Bala na agulha Para sustentar Quatro CNPJs Plátino E eu tenho Quatro Plátino E o que acontece Agora você tá começando aí Com dez Vinte Trinta mil reais de capital Não tem crédito Fornecedores Aí o pouco de estoque Que você conseguiu comprar Você distribui pra três contas De mercado livre Cada uma vende um pouco Mas Não tem dinheiro O negócio eu não consigo vender mais Porque tá faltando dinheiro Quem que não concorda Que é melhor ter três CNPJs? Nesse caso é melhor ter um CNPJ forte Porque uma conta forte É muito melhor do que três contas fracas Aí você tem uma conta forte Traz previsibilidade de vendas Traz um ranqueamento consistente Quando você tem três contas fracas Nenhuma ganha pressão Se não ganha pressão Não traz previsibilidade Acontece aquela ventinha de vez em quando Aí para Gilmar E o mês venda? Ah Porque você ainda não tem Consistência de ranqueamento Dentro Do smart place Então assim Se Eu Já vi que o meu negócio Eu compro Que nem eu tava conversando Com o pessoal de Santa Catarina E agora Eles compram cheinho Eles compram com nota cheia Bonitinho Já tem o crédito de CMS De piscofins Bonitinho O que acontece Nesse caso Não é ideal ter três, quatro CNPJs Já pensa no crescer Já pensa na escala Um só Um só Focar no CNPJ Para escalar Ah Gilmar Mais Ter mais de um CNPJ Por que você tem quatro Então Porque aí existe Uma outra Teoria Da conspiração É que Cada conta Tem vida própria E você ganha o que Quando você tem quatro Diferente Você ganha Presença online Presença online Eu coloco Quatro anúncios Na primeira página O mesmo produto O mesmo passado de live Pode ter quatro vezes Na primeira página De busca Com quatro CNPJs Diferente Mas com o mesmo CNPJ Ele não para Na primeira página Ele não para Na primeira página Com o mesmo CNPJ Tem como fazer parar? Tem Se você trocar O E.A. do produto O algoritmo Ele lê O E.A. do produto E aí O que acontece? Pensa você Você é dono De um dos Smart Plays Dono do mercado livre Você lá O diretor E os programadores Sênior lá Estão fazendo Uma reunião De algoritmo De ranqueamento De seller De vendedor E ao mesmo tempo Tem o time De vendas junto O time de vendas Fala assim Olha O que eu quero É o seguinte Eu quero que Um comprador Ele pouse Aqui no mercado Livre E digite Passador de slide Logitech Ou sei lá Mochila Notebook E apresente Aqui Na primeira Página Para esse Comprador A melhor Experiência Aqui eu quero Os melhores Anúncios Dos melhores Vendedores Porque eu não quero Que esse cara Saia daqui E vai comprar Na Magalu Então A melhor Experiência Os anúncios Que mais Performam Eles tem que Estar aqui Na primeira Página Do 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 Da Da pesquisa Da palavra Chave Como que se sabe Isso Jumar Eu estou inventando Isso Eu estou me pondo No lugar Dessa galera Eu estou me pondo No lugar Dessa galera Então qual que é a lógica Não é essa Apresentar Para esse consumidor Que chegou Na primeira Página Os melhores Anúncios Legal São Cinquentas Na primeira Página Não são A maioria Dos Smart Plays 50 Anúncios Na primeira Página Faz sentido Eu dono Do mercado Livre Apresentar Cinco Vezes O mesmo Produto Para esse Consumidor Não faz Sentido Nenhum Não faz Sentido Nenhum Então E eu quero Apresentar Variedade Também Eu quero Apresentar Variedade De produtos Aqui Também Para que ele Não saia Daqui Se eu Ficar apresentando Dez Vezes O mesmo Produto Do mesmo Vendedor Porque performa Muito bem Então O cara Vai sair Daqui E vai Para o Outro E aí Nesse Caso Ele Não coloca Mais De um Produto Só se o Nish For muito Pequeno Mais De uma Vez O mesmo Produto Na primeira Página E como Que ele Avalia Qual Que é O mesmo Produto Pela SKU Pela Descrição Pelo Título Pelas Fotos Pelo É Tanto Para Google Shopping Para Selecionar Para Google Shopping É o EAM Que vale O EAM É a identidade Do produto E aí o que acontece E aí Você vai lá E configura Também Cada vez O marketplace Olha só Isso aqui Eu estou dizendo Que pode ser Aí você configura A situação fiscal Dentro do produto E você coloca O NCM Pelo NCM Também deve Identificar Que produto É esse Pelo NCM Então Quem tirar A nota fiscal Por dentro Do marketplace Pode estar sendo Prejudicado Pelo NCM Uma teoria Que eu tenho Que você tem Três vezes O mesmo NCM Não tem que apresentar Uma vez O teu NCM Daquele teu produto Cada produto Tem um NCM Mas Pode ter mais De um NCM Para mais produto Então assim Não sei o quanto Isso é verdade Mas É uma teoria Agora É Se eu pegar Eu tenho o mesmo mouse Da Logitech O meu passador de slide E trocar o NCM Dentro do anúncio Aí Talvez Seja possível Ter mais de um Na primeira página Porque ele vai Identificar Que é um produto Diferente Ah Então é só fazer isso De uma É uma teoria É uma teoria Mas faz sentido A teoria Faz sentido Então assim Tem coisas Tudo que a gente Fala Não Isso é desse jeito Tudo é teoria Pessoal Tudo é teoria Mas tem que Fazer sentido Para a gente Aplicar Ou não Se não fizer sentido Não adianta Porque eu sei que Vocês escutam Outras pessoas E a gente Vezes escuta E leva como verdade Mas na verdade Nada é verdade Tudo é teoria Tudo são algumas Experiências vividas Que se transformaram Em realidades E daqui a pouco Já muda Já não é mais assim Por isso que eu gosto De pensar como se fosse O dono do marketplace Que ação eu tomaria Para ranqueamento Aí sim Faça logo Aí eu tomo a ação De ranqueamento Baseado no como Eu lidaria Com esses compradores Tchau E aí E aí Abertura